Aí ó, quarta-feira 14 de abril Olha a peixe do ônibus Olha aí ó Olha as costas da moleca O tamanho da criança Ó Bora ver aqui Que tamanho que dá Conta comigo aí ó Um Olha lá Um, calma Dois Três Quatro palmas ali ó Olha o tamanho da moleca Bonito hein Quarta-feira 14 de Abril Guarda aqui a peixe do ônibus Bonito hein Top 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 Top